Marcelo Madureira Bom, o que o Brasil todo está assistindo, quer dizer, quem tiver, quem não tiver nada melhor do que fazer pode assistir ao vivo a leitura do relatório por parte do vetusto, encanecido e respeitável deputado José Bonifácio, que é a figura do Brasil, justamente pela idade avançada do parlamentar é a mostra de um Brasil antigo, um Brasil anacrônico, um Brasil que está acabando, mas que, claro, reluta por acabar não vou entrar no mérito da qualidade do relatório do deputado José Bonifácio, mas a coisa como um todo, meus amigos tem a cara de uma enorme e imensa pizza, curiosamente é uma pizza que não é fatiada justamente para que você possa salvar os amigos Moreira Franco e o ministro também, agora me escapa, por um branco Padilha O Padilha, obrigado O Padilha, o Eliseu Padilha e o Moreira Franco por não fatiarem a questão, eles são salvos do mesmo bote ou melhor, na mesma pizza Só para ressaltar que outra consequência nefasta dessa questão em que você vai continuar com o presidente que evidentemente, na minha opinião, incorreu em graves vícios no seu mandato e que tem até por consequência 3% de popularidade mas curiosamente, uma parte da nossa plutocracia insiste em continuar com essa coisa errada, esdrúxula, maluca de Temer como se fosse, sei lá, um mal necessário isso paralisa os trabalhos legislativos quer dizer, a reforma da presidência todas as reformas tão necessárias, muito mais importantes para o Brasil do ficar parado nessa história aí do julgamento do seu Temer e seus acercos que já deviam estar na papuda porque o Brasil prossegue o Brasil é maior que isso, não é Patrick? Obrigado